Quando vivemos cercados pela inspiração, a vida nos surpreende com momentos inesquecíveis. Dar uma pausa na correria do dia a dia e valorizar um estilo mais tranquilo é um passo decisivo para trazer mais poesia para sua rotina. É com muito orgulho que a Kohane apresenta seu mais novo empreendimento, que irá tocar seu coração pelo conforto e tranquilidade. Bem-vindo ao Soneto Residência, o lugar onde exclusividade rima com felicidade. Tudo o que você sempre quis, agora no lugar que sempre morou no seu coração. Ícone da Zona Norte Carioca, o Meia é um bairro tradicional e um dos principais polos comerciais do Rio de Janeiro, onde a poesia mora em cada esquina. Em constante desenvolvimento, o bairro oferece uma infraestrutura completa de transporte e ampla rede de comércio e serviços, como restaurantes, padarias, farmácias, casas de show, praças, escolas, universidades, bancos, entre outras opções. Morar no Soneto é viver em uma excelente localização, perto de tudo que você mais gosta. O Soneto fica na Rua Carolina Santos, a apenas três quadras da Dias da Cruz, a principal rua do Meia. Não vão faltar facilidades pra você chegar na Linha Amarela, Norte Shopping, Hospital Pasteur, Engenhão, entre outros. O Soneto é uma declaração de amor ao Meia, inspirado em seu estilo de vida. Sua fachada contemporânea traz um charme especial ao empreendimento. Aqui tudo foi desenvolvido para que você tenha um alto padrão de qualidade. Você e sua família irão morar em um moderno apartamento de três ou dois quartos com suíte, que é uma verdadeira obra-prima do conforto. E para ficar em perfeita sintonia com o ritmo da sua vida, o Soneto possui uma varanda gourmet encantadora, para você poder ter encontros inesquecíveis com seus amigos e com a sua família. Toda essa elegância e praticidade fará parte do seu dia a dia. Mas como tudo o que é bom pode ficar ainda melhor, a área de lazer do Soneto é um encanto à parte. Todos os itens foram pensados para compor a alegria de seus moradores. Nos espaços reservados para as crianças, não vão faltar opções para seus filhos se divertirem, enquanto você descansa apreciando a felicidade deles. Já nos espaços dedicados aos adultos, você tem tudo para passar grandes momentos ao lado de quem você gosta. Você também vai ter tudo o que precisa para poder relaxar. No Soneto, você garante lazer completo para toda a família. Aqui o bem-estar será parte inseparável do seu dia. E no que depender da segurança, você pode ficar tranquilo. Foi tudo pensado para que você e o planeta se sintam bem protegidos. Aqui você vai aproveitar o melhor que a vida tem a oferecer. No Soneto, cada detalhe foi feito sob medida para você e sua família. Não perca a chance de dar uma nova melodia para a sua vida.